E aí, e aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha, um, dois, três, e... E aí, gente? E aí, vem o Marcos! Tudo bem? Sim! E aí, tudo bem? Fizeram a surpresa pra você? Aham! Tudo bem? Você é vascaíno, não é? Aham! Tem mais uma surpresa chegando pra você aí, tá descendo aí já. Tá bom. O Vasco, amigão meu. Você vai gostar, vai gostar. Ficou feliz? Aham! Eu olhei ali, e o menino meia aí na parede. Será que é que é um pancho, o menino meia? Tu olhou o quadro ali? Não tem nada, né, filho? Dá a vinda aí, mais uma surpresinha pra você. Fechou? Aham! Tem mais uma música do Santos. Ele sabe, ele sabe. O Santos, o Santos, o... A moleque da bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. O campeão. O Santos é o novo campeão. O Santos, o Santos é o novo campeão. O Santos é o novo campeão. Você foi visitar o Vasco Não deve lembrar não Mas você fez um vídeo também pra ele Acho que eu lembro O PEC me ligou pra gente se ver Mas eu tava no treino Mas você viu meu vídeo Ficou feliz? E vendo o tio aqui o Neymar Ficou muito feliz? Aham Ah, então vale a pena Esse aqui é demais, né? Eu pensei que você vai ser mais tarde Você vai ser mais tarde? Tá aqui, velho Você tá aqui pertinho Você vê, vê na minha casa Caraca, você vê